Oração, amém. Queridos irmãos, o padre José, missionário redentorista, que está trabalhando aqui também no santuário, fez essa doação para o texto dos homens, desse livro, da sua autoridade, lindo livro, que fala sobre a vida popular de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, ao qual nós vamos estar doando, fazendo sorteio para o texto dos homens. E aqueles irmãos que desejam também adquirir na livraria Boa Nova, se encontram. Então agradecemos o padre José por ter feito essa doação e logo depois nós vamos fazer um sorteio aos irmãos na próxima reza do texto ou então no sábado, dia 31. Agradecemos também o padre José, reza do santo texto e que doou o livro de sua autoria, de Nossa Senhora, que nós fizemos sorteio na viagem para Santa Rosa de Lima no sábado e o contemplado foi o coral, o texto dos homens, né? Ganhou o livro, um livro muito rico, muito forte sobre a vida popular de Nossa Senhora. E hoje também, esse livrinho é de sua autoria também, padre José, missionário redentorista, quem desejar adquirir pode ir na livraria Boa Nova, a novena de Nossa Senhora ao texto dos homens. E lembrando... E aí E aí E aí E aí E aí